Hoje você vai ter acesso a uma oração fortíssima e impressionante, que é especial para quem quer receber uma ligação da pessoa amada, ouvindo aquelas palavras mágicas, eu te amo. Em apenas 3 minutos você vai realizar essa oração poderosa que vai fortalecer a conexão entre vocês. A pessoa vai ficar ainda mais apaixonada e vai ficar totalmente rendida a esse amor. Então você precisa ser muito responsável, jamais brinque com os sentimentos de alguém, tá bom? Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos à oração. Universo de infinitas possibilidades, fonte de amor e bondade. Nesse momento eu me conecto com toda a energia positiva e eu peço humildemente que fortaleça a ligação entre mim e a pessoa. Que a pessoa sinta em seu coração um amor que ela nunca sentiu e que se sinta instantaneamente movido a me ligar e dizer que me ama. Que nesse exato momento a pessoa, onde quer que esteja, sinta um impulso irresistível de me ligar. Que não veja barreiras e sim apenas a certeza clara e luminosa do amor que nós temos um pelo outro. Peço que essa mensagem de amor alcance o seu coração e que movido por esse sentimento, ele me ligue para expressar o seu profundo amor. Que a nossa conexão seja fortalecida, que o coração da pessoa esteja tão apaixonado, que a sua boca falhe aquilo que o coração está cheio e que ele me ligue para dizer que me ama. Deus, faça com que a pessoa pense em mim do momento em que acorda até quando vai dormir e que a minha presença invada os seus sonhos. Que ele fique me querendo e que venha falar comigo. Que ele sinta uma enorme vontade de me ver e me ligar, dizendo que precisa muito me ver e estar comigo. Que a pessoa, no momento em que me olhar, saia do seu caminho para encontrar o meu. Se ele estiver descansando, que ele não consiga dormir. Que ele não possa descansar se não vier falar comigo. Que ele chore pela minha ausência. Que ele só encontre alegria ao meu lado. Que ele queira minha companhia acima de tudo e venha desesperado para mim, me amando e querendo ser meu. Que ele queira dedicar a sua vida para mim. Deus, toque o coração dele para que ele me ame com a mesma intensidade que eu amo. Para que ele me queira tanto quanto eu amo. Me dê a chance de viver esse amor que arde em meu peito. E ser feliz ao lado da pessoa que eu amo tanto. Deus, eu te peço que mostre que eu sou a pessoa certa para ele. Que ele deve ficar comigo, porque ninguém é como eu. Eu sou a pessoa que ele mais deseja. Eu sou a companhia mais doce e agradável. Eu sou aquilo que ele quer. Mostre a ele o quanto eu sou bela, amorosa, apaixonada, atenciosa e fiel. E que estou disposta a viver ao lado dele para sempre. O amando muito e sendo sempre sua fiel companheira em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Faça o amor fluir em suas veias. Correr pelo seu corpo, queimando sua alma com amor por mim. Faça ele perceber que o seu lugar é ao meu lado. Que a sua vida depende de mim. E que a felicidade só pode ser alcançada se ele estiver comigo. Vivendo comigo e me amando. Faça com que ele perceba que Deus determinou o nosso destino. E que o nosso amor está escrito nas estrelas. Que o nosso amor é uma dádiva de Deus. E que é o nosso dever viver esse amor tão lindo. Faça com que amoleça o coração dessa pessoa. Para que assim entregue todo o seu amor para mim. Que ele faça de tudo por mim. E que faça de tudo pela nossa relação. Que ele seja fiel, dedicado, amoroso, carinhoso. E que ele me ame muito, assim como eu o amo. Que não demore para ele me procurar e me assumir na sua vida. Que ele venha logo para mim, desesperado pela minha presença. Louco de amor e paixão. E louco para me dizer que me ama e me quer. Peço que domine o coração, o corpo e a alma da pessoa para mim. Fazendo ele ficar louco de amor e paixão. Desesperado para ser meu. E viver ao meu lado para todo sempre. Atormente a pessoa a ponto de não conseguir parar de pensar em mim. E não conseguir fazer mais nada em sua vida. Até que me procure. Que ele não consiga ser feliz sem mim. Que não consiga trabalhar. Que não consiga se concentrar. Que não consiga comer nem beber. Que não consiga fazer suas obrigações. Enquanto não vier me procurar. Para me pedir em namoro ou em casamento. Que ele só consiga se sentir bem quando estiver ao meu lado. Sendo meu. Ele não estará bem em lugar nenhum. Até vir conversar comigo e dizer que me ama. Ele vai me amar de todas as formas. Vai me amar mais do que tudo nessa vida. E vai se render a mim para ficar comigo para sempre. Me tratando como uma rainha. E fazendo tudo o que for preciso para me fazer feliz. Vai ficar cego para todas as outras mulheres do mundo. Eu vou parecer uma rosa. Sempre bela, fresca e perfumada. Somente eu terei o poder de seduzir e de despertar desejo. Somente por mim ele vai sentir desejo. As outras não tem sal perto de mim. Só eu tenho graça. Eu sou a única a ser amada. Ele vai me amar unicamente. Esse amor será somente para mim. Faça ele demonstrar a todos o amor que ele sente por mim. E me assumir perante todos. De uma vez por todas. O mais rápido possível e para sempre. Faça com que ele tenha orgulho de me amar. E de estar comigo. E que faça questão de dizer a todos o quanto ele me ama. Que ele me ame tanto que perca o interesse nas diversões mundanas. E que só tenha vontade de ficar comigo e na minha companhia. Deus, eu confio no seu poder e eu sei que eu serei atendida se isso for para o meu melhor. Eu peço acima de tudo que só realize aquilo que for pelo meu bem. Eu peço que me una a essa pessoa. Mas eu tenho humildade para reconhecer que tu, Senhor, é quem sabe o que é melhor para mim. Faça aquilo que for o melhor e que me proteja. Eu agradeço por ouvir a minha prece. E eu confio que tudo acontecerá para o bem maior e dentro do tempo perfeito. Com gratidão em meu coração, eu aceito que esse desejo se realize. Se isso for para o meu bem. Amém. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Agora eu vou compartilhar uma instrução. E é fundamental que você esteja bem atento, porque isso é essencial para o sucesso da oração. É importante que você cultive no seu coração um sentimento de amor. Amor puro e verdadeiro. Um amor límpido, que seja livre de ansiedade, raiva, ciúmes ou possessividade. É essencial purificar seus sentimentos, permitindo que somente o amor prevaleça. Sempre que você se deparar com sentimentos negativos ou pesados, procure eliminar esses sentimentos rapidamente, tirando isso do seu coração e optando pelo amor. E aqui vai um conselho precioso sobre como fazer isso. Sempre que você perceber que o seu coração está se tornando pesado, pare tudo e comece a expressar gratidão a Deus por coisas boas da sua vida. Pode ser qualquer coisa. Reflita sobre as coisas positivas da sua vida e agradeça a Deus. Você pode ser grato pela sua casa, cama, roupas, comida, trabalho, família, amigos, seu cachorro, papagaio, sabambaia, enfim, por tudo que você tem para ser grato hoje. Lembre-se, quem diz que não tem nada a agradecer está sendo ingrato. Porque todo mundo tem motivos para ter gratidão. Então, pratique a gratidão. Ela mantém a sua vibração elevada e com a sua energia pura, você se conecta melhor ao amor e isso aumenta a eficácia da oração e facilita a aproximação da pessoa desejada. Faça isso. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Imagine agora se você pudesse aplicar essa mesma intensidade emocional, essa mesma fé e determinação que você usou nessa oração em todos os aspectos da sua vida. Como seria se você pudesse não apenas trazer o seu amor de volta, mas também atrair abundância, felicidade e realização em todas as áreas da sua existência? É isso que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer. Esse não é apenas um curso. Ele é uma viagem profunda ao seu interior, onde você vai descobrir o poder incrível que reside em você e aprender a usá-lo para transformar a sua realidade. Através de técnicas poderosas e ensinamentos profundos, você será guiado para alinhar as suas emoções, pensamentos e energias com o Universo. Você já sentiu através da oração o impacto emocional que a sua fé e amor podem gerar? Agora imagine amplificar essa energia aprendendo a canalizá-la para conquistar seus sonhos e objetivos. Com o treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a usar a lei da atração de forma efetiva, transformando não apenas o seu amor, mas toda a sua vida. Lembre-se que a chave para essa transformação está em suas mãos. A sua fé, o seu amor próprio e a sua força de vontade são os verdadeiros motores para criar a vida que você sempre sonhou. No Mestres do Universo, você vai encontrar as ferramentas e o conhecimento necessários para tornar isso realidade. Então, se você está pronto para levar a sua vida para um patamar mais alto, se você quer realmente compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você, essa é a sua chance. Abra o seu coração para as infinitas possibilidades que o Universo tem a oferecer. Participe do treinamento Mestres do Universo e torne-se o mestre do seu destino. A jornada para uma vida transformada começa agora. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista! Até! Tchau! Tchau! Tchau!